Eu vou falar com o Anderli Lopes, que é diretor de atendimento socioeducativo da SASC, que esses menores foram transferidos para uma outra unidade. Todo o aparato de segurança para esses menores está sendo realizado através da SASC. E depois disso, depois dessa audiência, qual o destino desses jovens? Bom dia. Bom dia. Na noite de ontem, por medida de segurança para evitar tumulto dentro da unidade, nesse translado dos adolescentes, a SASC resolveu transferir esses adolescentes, digamos assim, na calada da noite. Eles se encontram aqui na unidade, no Complexo de Defesa e Cidadania, desde a noite de ontem, por motivo de segurança, aguardando a oportunidade de se defender desse processo e esclarecer todo o deslinde do fato ocorrido. Eles serão ouvidos hoje por um juiz que é da cidade de Castelo, que está a par de toda a situação, de todo o processo. Conseguimos, com o juiz da comarca de origem, a transferência da audiência para a cidade de Teresina, precisamente dentro do Complexo de Defesa e Cidadania, para evitar uma insegurança na cidade devido ao clamor público. Apenas os quatro serão ouvidos hoje, testemunhas e vítimas, em outra oportunidade terá audiência, é isso? O ofício que veio para a SASC foi intimando os quatro adolescentes, né? Então, nessa oportunidade, dessa audiência hoje, os quatro adolescentes serão ouvidos. Então, somente eles. Obrigado. Obrigado.